Não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo, se inscreve no canal, POU! Novo hit de verão, MCV que fez pra tu Vai bandida, senta em pina, vai jogando esse bumbum É papapá, pum pum, é papapá, pum pum No Elipa, na Marconi, bandida, joga o bumbum É papapá, pum pum, é papapá, pum pum Nos antiga tu não me queria, né bandida Senta aqui na minha frente, me explica É papapá, pum pum, é papapá, pum pum Novo hit de verão, DJ Ruivo, lança pra tu É papapá, pum pum, é papapá, pum pum No baile, na 17, bandida, joga o bumbum DJ Ruivo é o fenômeno No terror dos modinhas Novo hit de verão, MCV que fez pra tu Vai bandida, senta em pina, vai jogando esse bumbum É papapá, pum pum, é papapá, pum pum No Elipa, na Marconi, bandida, joga o bumbum É papapá, pum pum, é papapá, pum pum Nos antiga tu não me queria, né bandida Senta aqui na minha frente, me explica É papapá, pum pum, é papapá, pum pum Novo hit de verão, DJ Ruivo, lança pra tu É papapá, pum pum, é papapá, pum pum No baile, na 17, bandida, joga o bumbum Novo hit de verão, MCV que fez pra tu Vai bandida, senta em pina, vai jogando esse bumbum É papapá, pum pum, é papapá